Fala galera, professor Rodrigo Nari, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você vê como realmente se resolve um exercício de química. Muito bem, para hoje temos uma questãozinha de equilíbrio químico, isso mesmo, uma questãozinha com equilíbrio, mas resolvendo a partir de um gráfico. Está aqui o gráfico bonitinho para vocês, certo? E aí, olha lá, ele dá a reação e cobra da gente a constante de equilíbrio Kc, a constante de equilíbrio a partir da concentração. Lembrando que para a gente ter a partir da concentração, eu preciso ter ou que os constituintes estejam na forma gasosa ou na forma aquosa. Então, olha só, nessa nossa reação, como é que a gente calcularia o Kc? A gente calcularia Kc igual a concentração dos produtos elevado a seus coeficientes, concentração dos produtos elevado a seus coeficientes. Como é gasoso, entra na brincadeira, dividido pela concentração dos reagentes. Meus dois reagentes são gasosos, sólidos e líquidos puros não entram na constante de equilíbrio. Então, vamos lá, dividido por H2 vezes I2. Tudo bem até aí? Ótimo! Agora, o seguinte, qual concentração eu vou substituir aqui na minha equação? Eu vou substituir a concentração a partir do equilíbrio. A concentração no equilíbrio é o ponto do gráfico a partir do qual as concentrações passam a ficar constantes. Então, onde está meu equilíbrio químico? Está acontecendo aqui, ó. Neste ponto. Então, neste ponto, elas vão ficar constantes com, ó, 0,08 mol por litro para o HI, 0,04 mol por litro para o I2 e 0,02 mol por litro do H2. Então, agora fazendo o que? Substituindo aí a brincadeira, o que a gente vai encontrar? Que o Kc será 0,08 ao quadrado dividido por 0,02 vezes o 0,04. Certo? Agora, eu não sei fazer conta com vírgula. A maneira mais fácil para a gente resolver é o seguinte, coloque em potência. 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado dividido por 2 vezes 10 a menos 2, vezes 4 vezes 10 a menos 2. Fica mais fácil porque agora, ó, 8 ao quadrado 64 vezes 10 a menos 4. Multiplicação aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 4. O que eu posso fazer? Corta, corta. Cortei 10 a menos 4, sobrou 64 dividido por 8. Portanto, a constante vai ser de 8, o valor dela. Está aí a questão de equilíbrio químico envolvendo um gráfico. Esse é o Resolvendo a Química. Não esqueça de curtir o canal e seguir também a página lá no Facebook, facebook.com.br Professor Rodrigo Artuso. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!